Salve galera! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Thiago Thiago E estamos aqui com mais um vídeo de Watch Dogs Legends Bom, já lançaram já um modo que você pode jogar com assassinos, liberaram Legião dos Mortos liberaram um PVP com a galera, tem um também um mapa onde você pode sofrer e fazer missões juntos, isso já tinha mas agora o PVP também tem esse novo layout aqui que vocês podem ver parece muito foda e a gente vai jogar sim e eu vou trazer vídeo pra vocês esse aqui é o Bloodline que eu tava jogando que era a campanha do Adam Pease a gente tá jogando já trouxe sete sete partes pra vocês, vou trazer a oitava agora e eu acredito que na campanha tenha já um modo pra você jogar com assassina que eu vou trazer logo depois não esquentem a cabeça beleza? logo logo eu vou trazer pra vocês então bora pro vídeo mas antes não deixem de dar aquele like compartilhar, comentar que ajuda a nós, beleza? voltamos com o jogo depois de muito tentar aqui né porque parece que o junto tava instalando e desinstalando minha atualização meu parça estranho olha o que eu já fiz olha o que eu já fiz olha pra vocês quero melhorar o Adam até o máximo que eu puder já melhorei, já tô bem mais fortinho ou a gente pode fazer a missão principal já sem problemas é... vamos lá missões ó... a moda antiga vou pegar essa motinha aqui a gente quer ver né eita eu sou inimigo dos postes, viu gente? não vai ter um vídeo não vai ter um vídeo onde eu não arranco pelo menos uns... uns dois, três postes ah... ah... ai... que cara é esse aqui? ou 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 eee... beleza senhora? pessoal bora bora CC ih ô moça hum... desculpa eu vencei o carro hehehe eu falei que pelo menos eu arranco os dois três postes paraca de Deus informe imediatamente não fazer isso pode resultar em maiores atrasos ou até ação penal mania de roubar o carro e depois você perceber que é o lugar é bem doado tá bom eu tive tempo pra pensar e vou te ajudar não, Jackson, não quero ver você medido nisso e eu não pedi pra você vir nossa mas a minha vida tá parada até você ir embora então fala aí, o que que tá rolando? tem razão bom tem um riquinho babaca chamado Thomas Ramport ele precisa de uma coisa chamada Broca Bridge senão vai pra cadeia por dar um golpe no governo Ramport o da robótica, né? faz segurança particular é isso aí deixa eu adivinhar ele te contratou pra pegar essa broca sei lá o que mas é um cuzão dos grandes quase isso a Broca Bridge foi roubada por um palhaço do dead sack um tal de ranch e o Ramport deve ter achado que vocês dois estavam de tramóia aí ele ameaçou me pegar se você não entregasse o ranch pra ele? exatamente na boa adoraria fazer isso mas eu não sei onde ele está é por isso que você tava procurando componentes de bombas olha eu conheço Londres muito bem a essa altura talvez eu possa te dar umas pistas beleza só não se mete em nada perigoso tá bom, tá bom Jackson vou ficar bem tá certo? jaqueta do cara é foda muito da hora olha eu queria dizer talvez isso demore um pouco então se você quiser arrumar outra coisa pra fazer tudo bem tá talvez seus amigos da resistência tenham mais trabalho pra mim boa ideia eles devem te ajudar com equipamento também se essa história der ruim vai ser melhor você tá com tecnologia de ponta nas mãos mas eu já tô eu já roubei tudo quer dizer ops, ops, ops é, eu já consegui os equipamentos todos e tal pô, roubaram com o carro que eu roubei, velho pô, cara de novo te rouba e mesmo assim roubada aqui ô Eden tem uma pergunta manda aquele fim de semana que você levou a gente pro interior quando eu era pequeno e aí no caminho tiraram a gente da estrada não quero falar disso disso o que? da batida ou da Mirma? você sabia que eles estavam atrás de você? e foi por isso que levou a gente? não tô irritado, só quero saber você nunca contou é foi um erro eu fugi quando deveria ter lutado eu não me dediquei ao que tinha que fazer ao homem que eu tinha que ser nunca mais cometi um erro desses mas e o eu que colocou a gente naquela situação pra começar? roubar quem quer que você tenha roubado? sei lá, Jackson a mesma resposta você já desejou ter se dedicado a ser aquele outro cara? todo o tempo não sei de que cara eles estão falando né mas missão iniciada situação complicada bem muito opa sério? como? imaginei que o Rancho não é do tipo que fica longe das autoridades por muito tempo então resolvi investigar os arquivos das câmeras dos guardas da Albion olha o que eu achei ele é bem doidão olha lá olha atrás dele é Brickson e não dá pra ver aquele trone que ele usa como transporte ou seja, ele provavelmente tá perto de casa boa garoto mas ainda não é o suficiente mesmo se você tiver razão ele é muito cuidadoso se ficarmos tempo demais procurando ele vai perceber e fugir temos que ter mais certeza para aí tá beleza eu tenho uma solução perfeita pra isso vou te mandar um local vai pra lá aonde eu tô indo? olha isso aqui peraí eu quero ligar o GPS aqui pô liga aí o GPS recebemos relatos de que um terrorista mascarado explodiu uma instalação da Rampard Automated Defense Systems o que? aqui na capital como? especialistas em terrorismo identificaram o homem retratado aqui como um agente do DedSec americano conhecido como Ranch a célula de Londres do DedSec foi desmantelada após o ataque covarde contra a cidade menos de um mês atrás o que nos leva à pergunta será que o Ranch veio a Londres terminar o que eles começaram? ou será que não? talvez ele tenha esquecido alguma coisa naquela instalação da Rampard exato viu Jackson se você tinha mais alguma coisa pra perguntar sobre o que aconteceu antes se for te fazer bem pode perguntar tenho sim, mas são muitas e agora não dá e... isso faria bem pra você? talvez faça bem pra nós tá bom vou tentar uma delas ah meu Deus bom é difícil lembrar de como eram as coisas antes daquilo acontecer eu nem lembro mais como eu era eu era muito novo mas minha mãe sempre se confundia e me chamava de Aiden acho que a gente era parecido quando crianças então talvez você se parecesse mais comigo quando tinha minha idade hum eu era amigo não fica se achando eu ainda sou mais bonito é é tá bom ah lá os dois se acham na verdade beleza pelo menos consegui chegar antes dos abutres eles tão deixando a gente sonhar não por muito tempo melhor entrar e sair correndo FUDEU DE VEZ FUDEU DE VEZ chegado do lado assistindo isso o que aconteceu? parece que ele alterou a identificação amigo inimigo dos robôs eles atiraram em tudo que se movia que imprudência olha esse lugar poderia ter machucado civis é quanto antes acharmos esse cara melhor vou hackear a bios passa o pente nos dados e tenta descobrir onde eles guardam as gravações da câmera Entendido aquele robôzinho livre vai me dar problema sacoar o robô ah fodeu não só acessível não só não espera vamos só muito o que você disse? o que você disse? o que você disse? a roupa do cara Oh, velho! Tá tão estiloso! Tá, vamos tentar diminuir! Drone de merda! Sai daqui, cara! Caraca! Ninguém gosta... Ninguém gosta da aula, velho! Quê? Deixa eu ver se tem outra entrada aqui, velho! Eu vou entrar nessa paragem aqui! Olha, está saindo um carro bonitinho, velho! Eu vou ter que sentar o dedo nesse povo! É! Bom, o Bubu é bem cego, né? Deixa eu ver se eu tenho umas armas melhores, porque eu consegui... Vamos pegar equipamento novo? Melhorias... Eu acho que o Aiden... Vamos lá! Caralho! Tardos! Tranquilizante! Hum... O que é que parece que tem aí? Eu não sei quanto tempo dura isso! O Max aqui é o suficiente! Você aí! Que dente fixe! Caralho, velho! Cara, é super resistente assim! Eu tenho que desativar aqui! Eu tenho que desativar aqui, olha! Desativar ali, olha! Desativar ali, olha! Eu não acredito que essa... Ah, não! Saca! Não acredito que essa é muita coisa! É! Não acredito que essa é muita coisa! Achou! não! Eu tenho que desri. Dayra! Tá pra Sorry que o banco deu na PLA. Sai! O Marcos! Ah, mais... Há que eu me suavei. How you miro! Uh, bee! kgf! Ah, eu esqueci de pegar o modo dano melhorado, toma. Falou que os adultos não estariam aqui, mas... Mentira! Chega sentando o pipoco, velho. Meio que hipocrisia, né? Porque o cara falou que... O cara falou, não, o cara mudou a câmera, o conhecimento facial e tal, e blá, blá, blá. Aí chega ele e sai pipocando todos os guardinhas. Artilharia a caminho. Putz, é, minha artilharia. Ué! Será que tem como mudar de arma? Não, está no meio do combate. Cadê? Está tudo lá em cima. Em cima, adonde? Quero mudar de arma. Porque o quanto tranquilizante... Tranquilizante... Pai, a gente que sabe jogar as stealth, eu não sei. Aí já vem. Cadê? Vamos pegar a caixinha ali. Pai, rapaz. Ou essa aqui, porque essa aqui parece ser muito doido. Vamos pegar essa aqui, né? Ó, dá pra mudar, ó. Ó, vou deixar o original, né? A original é bonitona. Toda cromada. Ué! Ó, aqui, ó. Achei uma sem querer. Nada nesse aqui. Vamos no outro. O que tem? Aparentemente tem um que está lá atrás. Vamos ver. Vê... O que? Vou sair no robozinho. Analisando as imagens. Merda. Foi mal. Tem nada. Mal por quê, irmão? Fá de boa. Você não conseguiu? Sem problema. Sem problema. Bom, nós pegamos o cartão aqui e tal, o cartão de acesso, se tiver algum problema... Opa! Ô, 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 ô. O Arraso Bobozy nos pega ali em cima. Vou ver que tem sentinela ali, ó. Pegou, não? Achei. Opa! Marcando o servidor de gravações. Vamos dar uma olhada lá e ver se alguma dessas câmeras conseguiu ver o Rancho passando. Fala aí, irmão. Ó, o cara tá ali, velho. Faz igual? Se acalma aí. Calma aí, mano. É contigo não. É contigo não. Ó, o carro bonito. Vamos pegar ele. Opa! Desliga a musiquita. Ué! Eu tinha que pegar mais um? Então... Ele sumiu! O ponto amarelo. Achei que... Acesso ao servidor dos registros das câmeras. Então... Pensei que eu não precisava... Beleza? Nós de novo aqui. He-he! Nossa, é só para não, velho. T... Câmera... Maravilha! Pode invadir. Vamos ver o que que tem aí. Olha, vamos lá. Invadindo! Ó, cara é rapidão, filhão. Só no DOIS, ó. Porra! Parece que ele apagou as câmeras. E pior ainda, você acaba de ativar um código bomba que te trancou aí dentro. Que merda é essa? Olá, Thomas! Tá procurando isso? He-he-he! Ele vai fazer isso? N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Que cara é um pai, velho. Mas ainda tá rico! Preso por… 4 meses? Nã… Não. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-nn-n-n-n. Não fiz todo esse bagulho só pra te atrapalhar. Quero fuder sua vida igual você fudeu com a minha. Meteu na tua bunda com a reia o som das duas mãos. KBRX Que… Então, é por isso que eu vou acabar com seu modelo de negócios. Vou fazer uma engenharia reversa dele E depois Vou jogar na internet o seu projeto de robô assassino Controlado por pensamento De graça Todos que quiserem um robô Podem roubar Que dia feliz Acho que o Ranch deixou como armadilha pro Rampart E eu caí nela sem querer Daqui eu não consigo fazer nada Me dá um minuto, tô chegando aí Não, fica aí Eu dou um jeito Só preciso de um tempinho Ai meu véio Maluco é maluco Não, tá certo que não, não, não Watch Dogs Acho que foi o dois Ele era meio louco, né? Lá vamos nós Não, desce Então sobe Sobe Aí Aí, patinha alguma coisa Mano, esse drone é o melhor Esse drone é o melhor Esse android aqui O drone é a aranha Ele voou Ele voou Peraí Você não está vendo nada Você não virará pra cá Isso Opa Fugiu da área Eu não vou deixar meu bonequinho pra cá não Eu sei que eles podem pegar Mas é só segurar a RB também Opa Tô ferrado Dá uma mensagem pra ela Vazaar, vai dar um bazar Tudo certo Vambora Vai lá e fecharam a palavra Opa Sai O cara do vídeo parece um troll de internet que ganhou vida própria É dele que estamos atrás É um pouco mais perigoso que isso Você viu alguma pista da localização dele no vídeo? Estou analisando isso agora Sem janelas Sem comida de delivery Peraí Isso Aquilo é Sim Peguei ele Sério? Como? Pode começar a seguir pra Brixton se quiser Eu explico tudo no caminho Eu só peguei o carro que eu peguei de mim Eu só tinha pegado o carro que eu tinha roubado antes Foda Cara chato Alô, seus jacuzé Você pode nem roubar o carro Paz Chegando Estou concluindo a busca Recuai Câmbio Tá Agora me conta o que eu estou fazendo em Brixton Assiste o vídeo de novo Bem no canto da bancada dele Dá pra ver uma placa Arduino conectada a um dos dispositivos Arduino? Então ele está controlando os dispositivos via rádio Provavelmente pelo óptico Como isso ajuda a gente? Não ajuda A menos que você chegue nas frequências mais altas Aí é só dar um ping em todos os objetos próximos Onde houver uma alta concentração de objetos com latência baixa de pingback Vai ter um monte de placas Arduino E um arsenal de dispositivos Já que sabemos que ele está em Brixton É só você ir até lá e eu uso o pingback das Arduino para encontrar o esconderijo dele Mandou bem, Jackson Caralho Eu estava pensando aqui Quando isso tudo acabar Era uma boa a gente sentar e conversar bastante Claro Seria ótimo Mas eu queria perguntar uma coisa agora Se possível Sobre a Lena? Não É que Bom Você não está bem, Aire Estou preocupado com você Quando você vai parar com essa vida? Valeu Eu fico tentando me aposentar Não dura Tem muitos jeitos de ajudar as pessoas E eu já ajudei um monte de gente E não cairei ninguém Podemos deixar isso para depois Claro, claro Só pensa um pouco em como você vai sair dessa vida, tá? Porque está parecendo que você vai acabar sem vida nenhuma Beleza, você está quase lá Todos os dispositivos estão roteados pelo hub local do CTOS Acho hub que eu consigo rastrear o local exato Pode deixar Essa área toda é bem aberta Vai ser um problema se ele subir naquele drone Já cuido disso Todos os drones de Londres estão no sistema de controle de tráfego aéreo do CTOS É só hackear um transmissor próximo e reiniciá-lo Nada vai poder voar por alguns minutos Não vale a pena se expor por isso O Rampart ainda está procurando você Fica escondido Eu me viro Além disso, eu já saí faz 20 minutos Então nem adianta discutir Toma, Zé Ruel Jackson, como vai o controlador de drones? Jackson? Jackson, responde, cadê você? Tá bom, missão cancelada Vou atrás de você Não, não, não Péssima ideia, colega Que porra você tá fazendo nesse canal? Eu avisei Quando eu achasse o Jackson Ele ia te mostrar Pra você acreditar em ele Dá um oi pro tio Aiden Desculpa, Aiden Eu fiz merda Que peninha dele Ele vai ficar aqui comigo Até você me trazer a Broca Bridge Espero que assim fique bem clara A situação em que você se encontra Eu já achei o Rant Chego aí em 30 minutos Ótimo Se você matar ele Eu te dou um milhão de dólares Além de devolver o Jackson É sério? Um milhão? Ele é livre de você Ele é legal Olha lá Olha lá Olha lá Que que tá atrás de mim? Toma, toma Toma Vai, tá que vai Opa Oh 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 Cabeu pra cima de mim ficou grito Esquita não Que foi isso Toma Caraca O meu Deus tinha acabado ainda teve chance de falar Misericórdia Vamos ver como é que é isso aqui Ó Eu tô levando chum batendo Chama Vai precisar mais que isso Mais São Supermé Tô lá conferindo Oi Em nome da nossa amigável Seja lá qual for a relação Decidi te avisar que você não está na porta do meu esconderijo real agora Não, não É só uma isca É só uma isca Acabou, Ranch Me diz onde você está A arma não vai rolar E se aparecerem drogas de segurança Saiba que eles vão te deixar em paz assim que você for embora Então Vai embora por favor Isso não vai rolar Isso não vai rolar Nota um aviso A gente teve um rastro Bora E falta Nossa Aisha Caralho, eu tô muito vendo. O que é isso? Então, aqui é o meu esconderijo mesmo. Você me pegou. Mas claro que eu tinha uma saída de emergência. Tipo, imagina se eu não tivesse outro jeito de sair daqui. Seria uma baita burrice da minha parte, né? O que é isso? Ué! Eita! Tá lá embaixo. Ah, eu vou ter que matar com esses granitos? Sério? Ah! Ah! Vamos ver, como é que você fez isso? Tava meio que furtulando ali, moço. Nossa, ainda tem mais. Ups, desgrilo. Pude ter ligado antes. Oh, oh, qual é, qual é? A gente tá do mesmo lado, cara. Broca bridge. Agora. Tá ali. Sério? Ah, no cu. Espera. Espera! Só... Sem máscara. Sem wrench. Só o Red. Você não pode entregar isso pro Rampart. Não sei o acordo de vocês, mas ele vai foder a tua vida. Acredita, eu conheço ele. Ele não é burro e sabe quem eu sou. Ele sabia quem eu era, por isso procurou a minha empresa. Diz que leu sobre minhas supostas conexões com o DedSec na Wired. Você projetou os robôs? É. Eu entendo de robôs e ele de negócios. Fez todo um discurso sobre exploração espacial e evolução humana e... Eu caí igual um pato nessa conversa. Fiquei sabendo dessa parte. E agora? Tá querendo se vingar? Não. Quer dizer... Sim. Mas na real, só tô cansado de bandidos e canalhas mandando no mundo. É. Eu não sei o que eu quero de verdade. Mas ele não pode vencer. Foi mal, Red. Não tenho escolha. Pra seu consolo, passei a vida combatendo gente como o Rampart. Não dá em nada. E daí? Então a melhor escolha é desistir? Pois é, ué. Existir, seu truxo. Não desista. Tem lutas que valem a derrota. É, faz sentido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, tem lutas que valem a derrota. É, tem lutas que valem a derrota. Bem dizer que a derrota é... O problema é mais forte, o problema é mais forte, o problema é mais sábio, né? Há que é esse de robô. Olha. Mas aí, galera. Vou encerrar por aqui. Já temos uns 30 e poucos minutos. Eu acho. Não sei como é que vai ficar a edição, mas... E espero vocês no próximo capítulo Que vai ser a parte 9 E é isso Caraca Não fode com tudo agora Mas então, como eu ia dizendo Bom, já vou Pimentar de outro vídeo Já vou editar também e tal Espero que Estou faltando os vídeos no meio dia Ou no próximo dia Ou eu posso adiantar, né Por causa da outra parte da DLC Que veio da assassina Chegou mais cedo, chegou cedo, né Então, eu posso adiantar E é isso Não esquece de dar o like Compartilhar, comentar com seus amigos Dizem o que está achando aí nos comentários E se você quer uma camisa de anime Foda, foda LojasAnimeOaera.com Beleza? O bom De desconto está na descrição Só usá-lo e comprar E, porra, os melhores camisas E tal Para ter um solo leve The Beginning The Beginning Que eu não sei mais o nome Mas é isso aí Tendo Nanatsu no Taizai The Boku no Rio Tem um bocado Só os top 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 De mim Beleza? Valeu Falou Fui